Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. O Conexão Agrícola destaca agora o Congresso Brasileiro da Soja. Você vai acompanhar alguns dos principais temas debatidos durante o evento em Cuiabá, no Mato Grosso. Acompanhe. Próxima de completar mais de três séculos de fundação, Cuiabá é uma das capitais que mais tem apresentado crescimento nas últimas décadas, impulsionada também pelo desenvolvimento da produção agrícola do Estado, que hoje é o maior produtor nacional de soja e algodão. Atualmente, a produção de soja no Estado gira em torno de 22 milhões de toneladas. Para a próxima safra, a estimativa do diretor administrativo da ProSoja, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, é de crescimento. A grande mola propulsora do crescimento de área é a questão de preço. E nós estamos com uma condição boa em Chicago e uma condição de dólar favorável também. Não sei se persiste a condição de dólar, mas em resumo, acredito que para a próxima safra a gente está com um preço bom. E isso é o que vai impulsionar. Basicamente, eu acredito que a gente vai aproveitar essa fase. O clima foi fator determinante na quebra de safra nacional de soja. Mato Grosso também foi prejudicado, mas foi um dos estados que menos sofreu com as mudanças climáticas. Este produtor de Tangará da Serra, Mato Grosso, disse que teve uma perda de 5% da produção, mas está otimista em relação à próxima safra. Infelizmente, esse ano, em função do clima, nós tivemos uma queda de produção, que no início da safra, no início do plantio, atrasou um pouco o início da chuva. E com isso, diminuiu um pouco a janela de plantio. E mais para frente, um pouco, depois nós tivemos o tempo, em função do atraso da chuva, depois a chuva aumentou um pouco mais e com isso o clima ficou mais fechado e acabou favorecendo um pouco a questão das doenças, tanto ferrugem quanto mancha-alvo. Esse foi o motivo da queda de produção. Agora, o aumento da área para a próxima safra é referente ao cenário que nós estamos vivendo hoje. O mercado está bom, os preços estão animadores, então está viabilizando. No meu caso, eu tenho áreas de pastagens que estão pastos degradados. Então, eu estou vendo como um bom momento para estar renovando essas pastagens. Por se tratar de um polo econômico tão importante para o agronegócio nacional, neste ano, o Congresso Brasileiro foi realizado aqui em Cuiabá, fato que deixou bastante contente tanto os representantes do setor, quanto os produtores do Estado. O Congresso, nessa edição, está acontecendo no nosso Estado. Isso facilita muito para nós, produtores daqui, e é uma troca de informação muito grande. E aqui nós temos a oportunidade de trocar experiências com produtores, com pesquisadores, palestrantes, não só de outros estados, como até de outros países, que é o caso que nós estamos tendo as pessoas de todos os lugares aqui. O evento, especificamente, o assunto é soja. Mato Grosso vive e respira soja. O Brasil, a balança comercial, está alavancada em soja. Então, eu acho que esse evento é fantástico, eu acho que a gente tem que realizar. A gente, no que depender, a ProSója está sempre junto, ajudando. É importante para o nosso produtor, é importante para os nossos fornecedores estarem sentindo a demanda do produtor. Enfim, para o Complexo Soja, eu acho que é um grande evento e tem que todo mundo que puder participar. Conhecer os desafios e oportunidades do setor é fundamental para o planejamento a médio e longo prazo da atividade agrícola. Por isso, as informações apresentadas durante o Congresso Brasileiro da Soja merecem toda a divulgação. Conexão Agrícola, sempre ao lado do produtor. Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. É bela a vida de quem planta e trabalha a terra para colher o grão. Enchendo os campos de beleza, gerando riqueza para a nossa nação. Levando a força da semente para quem faz no campo esse país crescer. E sabe que tem ao seu lado um grande aliado, a FMC. FMC. Fazendo mais pelo campo.